Mensagem do Arcanjo Raniel para o dia 25 de 8 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros Cuidados com o planeta Não se desesperem neste momento em que o planeta enfrenta grandes calamidades. Eu, Arcanjo Raniel, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, irmãos, para que compreendam que eu estou convosco, que a minha energia vos rodeia, abraça e envolve, e por essa razão não devem de se sentir sós e desamparados. Em frente a vós existe luz, mas vocês não conseguem ver essa luz por estarem cegos. Essa cegueira só pode ser curada através da cura interior. Senhor, se vocês curarem as feridas da vossa alma e se libertarem de dogmas, tabus, crenças limitantes, rancores, mágoas, etc., a vossa vista ficará curada e ao abrirem os olhos irão enxergar tudo com uma enorme clareza e nitidez e dessa forma irão ver a luz que a Mãe Terra tem, a luz que vocês têm e a luz que há no Universo. Vivam um dia de cada vez. Não se preocupem com o amanhã porque ele pertence ao futuro e vocês só podem viver o momento presente. Vivam-o agora porque é nele que podem ressignificar o vosso passado, ser felizes e cocriar um futuro promissor para vós. Não desanimem quando as coisas não correrem como esperam. Saibam que às vezes as coisas têm que dar errado primeiro para então depois darem certo. Tentem sempre até acertarem. Tentem quantas vezes forem necessárias. Tentar nunca é demais. As calamidades que estão a acontecer no planeta Terra são as consequências das atitudes, pensamentos, palavras e sentimentos desequilibrados dos homens. Tudo aquilo que os homens emanaram e fizeram causou graves e gigantescos estragos na Mãe Terra. Toda a densidade dos sentimentos, palavras e tudo mais dos homens ficou a pairar sobre a Terra. E como é uma sobrecarga gigantesca para o planeta, ele teve que arranjar formas de se limpar e purificar. O planeta tem um sistema inteligente que tenta resolver todos os problemas com eficácia. Muitas vezes o planeta precisa de fazer algumas mudanças para se limpar e harmonizar. E isso implica catástrofes naturais como terremotos, ciclones, explosões vulcânicas, tsunamis, etc. Existe a poluição física, mas também existe a poluição espiritual. Ambas foram e são causadas pelos homens. Se os homens não pararem, o planeta chegará a um ponto em que terá que fazer uma grande limpeza. E isso poderá implicar mortes coletivas. As mortes coletivas são uma forma drástica de fazer o homem despertar e perceber que tem que mudar e parar de fazer sofrer a Terra. Como os homens ignoram os sinais mais subtis, eles têm que ver e experienciar sozinhos gigantescas da natureza para perceberem que algo está errado e é necessário mudarem os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes em relação ao planeta. Quem não mudar, não parar de destruir, nem começar a ajudar o planeta irá acolher mais cedo ou mais tarde as consequências da destruição que faz. Essas consequências podem passar pela destruição dos seus bens materiais, perdas de antequeridos ou perda da própria vida em catástrofes naturais. Os homens têm que parar de fazer aquilo que estão a fazer e começar a se unir para ajudar o planeta de todas as formas e orar para que através da ajuda do céu façam o seu melhor e consigam recuperar ou remediar aquilo que já foi afetado. Não percam a esperança porque ela é a última a morrer. Sentir esperança nunca é demais também. Cada um tem que contribuir para o bem do planeta Terra porque cada um que encarnou neste planeta assumiu o compromisso de amá-lo, respeitá-lo e cuidá-lo. Não é correto uma minoria fazer o trabalho que compete a todos. Cada um tem que fazer a sua parte. Vocês fazem parte da jornada de evolução do planeta. Ele, tal como vós, está em evolução. Ajudem-no porque ele vos acolheu com tanto amor e carinho e por ele vos ter acolhido é que têm hoje a oportunidade de evoluir. Fluam com o fluxo da vida. Não resistam às mudanças porque elas vos fazem alcançar voos mais altos e isso é que é preciso. Não se esqueçam de vós próprios. Se não se amarem e cuidarem não poderão ajudar nem o planeta nem aqueles que estão em vosso redor. Se amarem e cuidarem não é um capricho, mas tem uma necessidade tal como comerem, dormerem e tudo mais. Se vocês não fizerem as coisas básicas, comer, dormir, etc., não poderão ajudar ninguém. O mesmo acontece se não tiverem amor próprio e cuidados convosco. Façam a vossa parte e o resto deixem nas mãos de Deus. Confiem nele e no universo. Se fizerem isto que vos digo, tudo correrá como tiver que correr. O planeta é belo. Ele é uma criação divina e merece e deve ser respeitado, amado e cuidado. Façam por ele aquilo que ele fez por vós. Acolham-no com amor e carinho no vosso coração, nos vossos braços, na vossa alma. Amar é algo divino. Amem a Mãe Natureza e cuidem-na todos os dias. Não custa nada fazerem isso. Irão ver que o vosso trabalho, empenho e dedicação farão com que a vossa estadia no planeta se prolongue e seja mais leve, bonita e encantadora. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Haniel Arcanjo Haniel Arcanjo Haniel